Fala pessoal, gozaço na área e hoje a gente vai falar quantos pontos precisa uma equipe fazer para se manter na Série A nesse Campeonato Brasileiro do ano de 2021. A gente vai trazer para vocês muita matemática, vai trazer pontuações das equipes que escaparam do rebaixamento nos últimos 10 anos e, de acordo com os sites matemáticos, você vai saber quantos pontos precisa uma equipe fazer para terminar o Brasileirão na 16ª colocação e se manter na Série A. Um material bem interessante para vocês, hein? Fica até o final para não perder nada. Ainda não é inscrito? Se inscreve no canal, aperta aí no botãozinho, inscreva-se e vem com gozaço. Não esquece também de ativar o sininho para receber todas as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece no futebol brasileiro e também no futebol mundial. Também deixa aquele like para fortalecer demais com a gente. E bora contar para vocês essa história, hein? Bora saber com quantos pontos uma equipe precisa fazer para se livrar da Série B. A equipe do Golzaço fez um pequeno levantamento e vai trazer para vocês com quantos pontos uma equipe precisou fazer para se livrar do rebaixamento nas últimas 10 edições do Brasileirão. Todas essas edições aconteceram como essa, pontos corridos, 20 equipes e a gente vai trazer para vocês aqui ano a ano. Vamos começar por 2011. 2011 a equipe que se livrou na última colocação entre as que permanecem foi a equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro terminou aquele campeonato com 43 pontos. Já a equipe que foi rebaixada e terminou na melhor colocação entre os rebaixados foi a equipe do Atlético Paranaense, 41 pontos. Ou seja, no ano de 2011, com 42 pontos, você estaria livre do rebaixamento. Um ano à frente, vamos falar de 2012. O décimo sexto, que conseguiu permanecer na Série A, foi a equipe da portuguesa, que fez 45 pontos. Já a equipe rebaixada, melhor colocada entre as quatro últimas, foi a equipe do esporte. Terminou o Brasileiro de 2012 na décima sétima colocação com 41 pontos. Novamente, com 42 pontos, a equipe estaria livre do rebaixamento. Indo agora para 2013, aquele ano fatídico do caso Everton da portuguesa. O Flamengo terminou aquele Brasileiro na décima sétima colocação com 45 pontos e se livrou da Série B. O décimo sétimo e rebaixado foi a portuguesa, 44 pontos. Para esse ano, foi a pontuação máxima que uma equipe precisou para conseguir se livrar do rebaixamento, 45 pontos. Agora, falando de 2014, a última equipe a se livrar foi o Palmeiras, décimo sexto colocado, terminou aquele campeonato com apenas 40 pontos. O décimo sétimo e primeiro rebaixado foi a equipe do Vitória da Bahia, fez 38 pontos e acabou rebaixado. Naquele ano, 39 pontos salvaria a equipe de cair para a Série B. Falando agora em 2015, tivemos aí um clássico entre Havaí e Figueirense para decidir a última equipe que se livraria do rebaixamento. O décimo sexto e que se manteve na Série A foi o Figueirense com 43 pontos. Já o décimo sétimo, o Havaí com 42, foi rebaixado para a Série B. Para esse ano, 43 pontos manteria a equipe na Série A do Brasileirão. Falando agora do ano de 2016. 2016, ano do rebaixamento do Internacional. O décimo sexto e último a se manter na Série A foi a equipe do Vitória. Terminou aquele campeonato com 45 pontos. Já o décimo sétimo e rebaixado foi o Internacional, que terminou aquele campeonato com 43 pontos. Para 2016, 44 pontos bastaria para uma equipe se manter na Série A do Brasileirão. 2017, tivemos o Vitória, novamente ali, batendo na porta da zona de rebaixamento. Terminou aquele campeonato com 43 pontos na décima sexta colocação. Mesma pontuação do rebaixado do décimo sétimo, o sétimo, o Coritiba, que terminou o Brasileirão daquele ano, também com 43 pontos, mas perdeu para o Vitória nos critérios de desempate. 44 pontos bastaria para uma equipe se manter na Série A no ano de 2017. Indo até 2018, tivemos o Vasco ali escapando por pouco. O time da Colina terminou aquele campeonato na décima sexta colocação, fez 43 pontos. Já o primeiro a ser rebaixado foi o América, décimo sétimo colocado, com 40 pontos. Naquele ano, 41 pontos bastaria para que uma equipe se mantesse na Série A do Brasileirão. Agora, 2019, entre os dez últimos anos, sem dúvida, o ano em que uma equipe precisou de menos pontos para se manter na Série A. A última equipe a se livrar foi o Ceará, terminou na décima sexta colocação, com fatídicos 39 pontos. Já o primeiro a ser rebaixado foi o Cruzeiro, terminou aquela competição, décima sétima colocação, com apenas 36 pontos. Para esse ano, apenas 37 pontos livraria a equipe da Série B do Brasileirão. E no último ano, tivemos o Vasco ali disputando ponto a ponto com o Fortaleza, a última vaga para se manter na Série A. A equipe cearense terminou aquele campeonato na décima sexta colocação, com 41 pontos. Venceu o Vasco apenas no salto de gols. O Vasco terminou a competição na décima sétima colocação, também com 41 pontos, mas perdendo em critérios de desempate. Para 2020, 42 pontos bastaria para que a equipe se mantesse na Série A do Campeonato Brasileiro. E agora, a gente vai trazer para vocês um pouco de matemática. Fomos até o site Chance de Gol, onde lá eles trazem um prognóstico sobre a porcentagem para cada pontuação em relação a se manter na Série A. Se você fizer 45 pontos nesse campeonato, você tem, de acordo com o site Chance de Gol, 99% de chance de se manter na Série A. É aí praticamente o número mágico. 45, você praticamente não tem mais chance de ser rebaixado. Se você fizer 44 pontos, de acordo com o site Chance de Gol, você tem 97% de chance de permanecer na Série A. 44 também encaminha, de acordo com o site Chance de Gol. 97% é um valor bem considerado para você conseguir se manter na Série A. E se você fizer 43 pontos, de acordo com o site, você terá 80% de chance de se manter na divisão principal do Campeonato Brasileiro. Para muitos, o número de 43 para esse ano é o número chave. Chegando a 43, dificilmente você será rebaixado. Se você fizer 42, aí já desce um pouco o percentual e tem um pequeno risco. Você terá 60% de chance de se manter na elite do futebol brasileiro. Para muitos, 42 pode não ser suficiente para você conseguir se manter na Série A. E se fizer 41 pontos, você terá apenas 50% de chance de se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Com certeza, você não vai querer passar por esse risco, hein, com o seu time. Nós aqui do Golzaço entendemos que o número chave está ali entre 43 e 44 pontos para não correr risco algum e o seu time se manter sem grandes sustos na Série A do Brasileiro para o ano de 2022. Esse ano que temos times tradicionais brigando ali para não correr risco de rebaixamento. Como o Grêmio, que hoje é a vice-lanterna, também temos o Santos ali batendo na zona do rebaixamento e temos o São Paulo também correndo risco de cair para a Série B. Esse foi mais um vídeo aqui do Golzaço, trazendo para vocês as possibilidades matemáticas de rebaixamento no Campeonato Brasileiro da Série A. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do conteúdo, deixa aquele like e também já segue o Golzaço no Instagram, segue no TikTok e se não é inscrito ainda no canal, aproveita, já se inscreve, já ativa o sininho e vem com o Golzaço para ter sempre acesso àquele conteúdo especial, aquele conteúdo que você gosta, que você conhece aqui do Golzaço. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!